E esse foi o dia que eu finalmente consegui fazer o script de batalha de turnos aqui no Júlios Editor. Como vocês sabem, para criar um jogo precisa de scripts, que são códigos de programação. E para o jogo funcionar, a gente tem que saber quais são esses códigos para fazer movimentação e essas coisas. Mas aqui no Júlios Editor é um pouco mais simples, mas também é bastante complicado. E para eu fazer os scripts de batalha de turnos, eu demorei dois dias para fazer. Mas é claro que eu não passei o dia todo, mas deu muito trabalho. E como vocês sabem, os scripts são bem complexos, então fica a lição. Sempre pense e tente.